Música É comigo mesmo, meus amigos, minhas amigas, a paz do Senhor Jesus, que a gente compara um de vocês. Gente, triste cena, vocês vão ver hoje, é de doer o coração, a gente vai mostrar pra vocês umas imagens. Por que que eu vou mostrar? Não deveria mostrar, a gente só quer mostrar lavoura de café, cultivação de frutas, de verduras, né? Mas, felizmente, a gente tem que fazer isso. Sobre queimadas, que estão fazendo com o nosso estado. E a gente vem hoje pra Rio Quartel, e vou mostrar pra vocês, até lá no rumo do Maitá, fora. O que que o pessoal tão fazendo? Inclusive, a plantação inteira de banana foi queimada, quer dizer, vândalos, pessoas de mau caráter, pessoas que não tem sentimento pela natureza, não quer preservar a natureza, quer destruir o povo que tem. Pessoas que a gente não deve nem falar assim, que é ser humano, que é amigo da gente. Se quiser achar ruim e criticar, pode criticar, mas eu não vou deixar barato, não. Não vou, não, porque quando a pessoa faz isso, ele tá destruindo a fauna e a flora. Ele tá destruindo o ecológico, o sistema tudinho da natureza. Ele tá botando a nossa família em risco por, como assim, poluição, destruição em massa, casando acidente nas estradas, porque aqui, ó, vocês possam ver, ó, tem família que mora em cima, mas... Vamos mostrar, consegue mostrar? Olha só pra vocês terem ideia. Isso aqui não é nada, né? Muitas pessoas acham isso normal. Isso é um vândalo, olha o meu Deus, que faz isso aí. Isso é vândalo. É uma pessoa aos bárbaros, uma pessoa sem noção de... Para o carro e faz isso aí, dentro é prejuízo, queimar a cerca. Isso aqui é um bananeral, ó, como cacau, gente, ó. Vamos descer lá, meu bem. Vamos descer. Vamos, vamos. Queimaram tudo. Quebou, tem vontade. Focada a mata lá, né? Quebrou o trinho. A gente vai mostrar pra vocês a indignação. Eu vou mostrar mais aí. Vou mostrar pra vocês aí. A gente vai parar, né? A gente passou de manhã, cedo, gente. Cara, qual é a raiva pra você? Lá tem um trabalho chamado de formar um trinito. Vamos falar assim. Trem, pode falar, tá? Olha. Vê se tem condição, né? Vê. Isso aqui, né? Ó, dói o coração. Vou falar pra você, meu. Aqui, né? Quando você mata fogo, meu. Você está definindo todo o ecossistema. Você está matando os animais, os bichos. A natureza tem que ter o seu alimentar, o seu criado na natureza. Você está destruindo o seu cavalo. Cavalão, né? Porque tem pessoas aí que cuidam de um cavalo mais do que um ser humano. Então, você não é um cavalo. Você é um monstro. Pra mim, é um monstro. O cara que faz um trem desse é um monstro. É um monstro. Ele é trabalho. Isso aqui é trabalho. Isso aqui é o seu dinheiro. O cara vem. Você é um pingo de noção. Faz a tragédia dessa. Ó. Tem a mata lá, né? A gente vai mostrar aí pra cima, né, né? Do lado ou do asfalto. Vocês vão ver nos vídeos. Vocês vão ver. É de chocar mesmo, né? É de aborrecer. Por que que aborrece o branquehacho que está aborrecido não é seu? Ô, filho, não é meu, cara. A gente trabalha na rede social, na internet, pra divulgar as coisas bonitas. Ou orientar as pessoas a fazerem as coisas certas. E quando a gente vê um trem nesse aqui, ele alimentava. Aqui, de um lado e do outro. Fala a verdade. Que carro que passa aqui? O risco de acidente é o quê? É de 100%. 200% de acidente. Queimou tudo, né, meu bem? Se eu for lá na mata, mostrar a mata, olha aí, sei lá, que despeza. Como tem muito material pra mostrar pra vocês que foram queimadas, que foi ridiculou fazenda. Porque, ó, imagina, isso aqui é esse é um rendamento, cara. Queimou tudo. Isso aqui deve ser um rendamento. A gente vai parar aqui agora, né, na gravação. E depois eu vou mostrar nesse lado. A minha mulher vai passar devagarzinho, ela vai gravando. Isso aqui, gente, pegou pra dar vacina, né, não? Ela dá pra ver. Queimou tudo. Queimou tudo. Não foi um hectare, um alqueiro, dez alqueiros. Foi muita coisa mesmo. Lástima, de doer o coração. Você aqui não vai ser humano, não. O cara, ó, para ver, o cara vem podendo a balanha, gente, ó. Podendo. Tava tudo com uns cachinhos pequenininhos aí, então. Ô, Jesus Cristo. Ó, deixa eu falar uma verdade pra vocês. Olha aqui, olha aqui, né. Há muitas pessoas falaram que eles não estavam cuidando da lavoura. Até o caminho que eles passam colhendo aqui, olha o que eles deixaram aqui, coitado. Até o carrinho, ó. Roda do carrinho pra eles tu ir. Era cuidado assim, ó, ó, bujão, vamos pegar. Há pessoas falarem que isso aqui era abandonado, porque tem aqui, vai ter um que vai... Igual a gente, ó. Eles tiraram aqui a mantinha e tem licor e cacau ali dentro. Olha lá, filha, ó, ó. Que eles passam aqui no campanã, né, ó. Aham. Queimado. Queimou tudo. Aí parece que veio um cubo bombeiro e acabou apagando fogo nessa moita, né? Aham. Mas a grande foi pegou. Vê lá, mata. Vê lá. Vê lá pra cima tudinho. Que eles morram lá. A gente vai mostrar pra vocês pra lá tudinho pra vocês verem aqui. A gente vai parar na ponte ali, né? E vou mostrar pra vocês como é que foi queimada. Que tragédia. Doído. Ah, Branca, eu não gosto de um treino. A gente tem que mostrar, sabe pra quê? Porque, filho, se você estiver dirigindo, se você fuma, paga a guimbo de cigarro, não joga fora, Cristo Madona. Não joga lixo beirando a estrada. Tá vendo o forneiro humano que foi um lixo? Não joga lixo. Quando você joga uma garrafinha de água perto, ela pega fogo sozinha com o sol. Latinha de cerveja, refrigerante. Latinha de cerveja, contato com... A própria latinha, o alumina, com o sol, ela faz o que, ó. O sol que tá dando. Acaba fazendo com que dá combustão, fogo e pega. Pode ser isso também. Pode. Mas isso aqui a gente viu outro dia, eu queria parar o carro. Eu não pude parar. Porque eu vi que os pessoal, né, tinham a expressão brava, né, Leandro? Nós íamos pra Bate São Francisco, o cara botou fogo pra lá de boa vista. Um mal acabado. Um derrotado da vida. Porque o cara que faz isso aqui, pra mim, é um derrotado da vida. Entendeu? Vamos embora, vou mostrar pra cima ali. Vamos lá, Leandro, vamos mostrar pra lá. Olha o Leandro, o mudão, hein? Não é brincadeira, não. Mostra pra frente, velho. Vou jogar o carro na história. Mostra o meu lado aqui, o bananeiro alto. Às vezes o pessoal acha que é uma moitinha só de banana. Mas olha aí, gente, ó. Vê se tem condição de trem disso, ó. Vê. Vê, vai, Leandro. Aqui, lá no meio, se ela queimou, porque tem água. Olha aí, ó. Vamos lá, ela tem um pinho. Olha lá, esse piqueleto. Olha lá. Olha lá pra mata dentro, ó. Olha só, lavou de café, gente. Olha lá de fora, lavou de café, Leandro, lá. Queimou. Olha lá, lavou de café. Vê lá. Ih, olha aí. Eu não concordo. Eu não atolero isso. Isso aqui queimou tudo, gente, ó. Tela embaixo, tudo. Lambeu tudo, tudo, tudo. Tá vendo? As pessoas acham que a gente tá com sacanagem. Ah, tá fazendo isso pra ganhar like. Não, é pra ganhar like, não. Olha lá, mudou, vem queimado. Olha, meu, olha. Foi até na Redouça. Foi até na Redouça. A gente vai mostrar na ponte ali, meu amor. Ficou na terra, olha. E assim, falar, olha os vandos, ó. Joga lixo, olha. Joga lixo, olha. Ficou na terra, gente, ó. Tem que ver que as pessoas vão no tempo ficar abrachado. A gente devia fazer isso, a gente tá mostrando aqui. O estilo de trás, né? Não, tem que mostrar. Tem que mostrar pra que todos nós temos a obrigação de ver isso aqui, ó. A obrigação de ser da polícia ambiental, não. Isso é de nós todos, ser humano. Nossa obrigação é de fiscalizar. Não existe, não. Tem que falar mal de time. Fala mal de política. Por que que eu não vou falar mal da pessoa que faz isso aqui? Fala sim e mostre sim. Vou mostrar pra pessoa, pra ele. Gente, se você tiver dirigindo o carro, vê alguém colocando fogo, nota o número da placa do carro dele. Viu o cara botando fogo? Tira a foto dele, liga pra polícia e mostra a foto do que o cara botou fogo lá. Eu vi, ó. Ele denuncia. Não tem a dor, não. Isso aqui pra dentro é pra fazer a calça, gente. A gente nem vai entrar pra dentro, não é, né? Não. Isso aí pode estar machucado. É. Olha só. Gente, se a gente falar que vai ter um cacau, porque eu vou vim aqui só pra mostrar pra vocês. Olha lá, ó. Isso aqui é mata na fila com cacau dentro, ó. Eu sei como a dona Neide falou. Como é que é, Leandro? Cabocla. Cabocla, sei lá. Cabocla, sei lá. Será que não quer? Olha aqui, ó. Ela tá sem cacau. Tem? Graças a Deus que não pegou lá pra dentro. Não pegou. Graças a Deus. Olha aqui, ó. Um monte de cacau não é queimado? Uhum. Tem cacau queimado. Só um monte ainda. Já lá não foi o fogo. Graças a Deus. Ele falou aqui, ó. Mas é que tá cacau queimado. Olha lá. Tem cacau com fruto lá, pozinho, ó. Aqui dentro tem plantação de cacau, gente. Nativa. É. Eles fazia isso antigamente e tem até hoje. Cabocla aqui, só. Cabocla, né? Eu não sei falar. Se alguém souber como é que fala, bota aí no comentário aí que a gente não sabe, não. Esqueci. E aí o ser humano também pega, joga lixo, né? Meu Deus do céu, joga lixo aqui fora aí. Pode ser também, cara. Pega fogo. Acredito, né? Uhum. Se você jogar entulho, alguma coisa assim do tipo, garrafa pet, latinha de cerveja, refrigerante, pega fogo, Branca, pega fogo também. Claro que pega. Não se deve jogar lixo beirando estrada. Se vê também que tá jogando lixo, um motorista, uma mulher, nota o número da praia que manda pra polícia, ó, o vício jogando fogo. Vai lá de testemunha contra. Eu falo assim, ó, mas joga não. Eu sou amigo de todo mundo, quero o bem de todo mundo, né? Não quero prejudicar ninguém, né? Isso aqui não. Isso aqui tá... Deus me acordou. Isso aqui é uma tristeza. Isso aqui é uma tristeza pra gente mostrar. É uma tristeza. Eu tô vendo aqui, graças a Deus, o fogo no corpo tá lá, a gente foi bons demais. Não, até pra... Olha o tamanho do transformador que tem lá. Isso dá um prejuízo pra empresa de luz, pra muitos... Mas fala... Firma, bares, restaurante, enfim, dá um prejuízo enorme se estoura um transformador aqui lá, que é a linha Mestre Energia. Não, mas tem pessoas que sabem o seguinte, vou botar fogo, é bonito. Não é bonito, gente. Isso aqui é uma tristeza, é lá, lá. Isso aqui não é... É uma grosseria do ser humano, é uma falta de caráter, de responsabilidade, falta de moral, é falta do pai e a mãe, conscientização, é isso. Então, nem aí pra Florinha Flores. O que tem aqui, Nade? Nada. Isso aqui tá um deserto. E a gente vai mostrar mais um pedaço aí pra cima, pra vocês aí. Vocês vão mostrar, né? Agora, assim, aí? Vou encerrar o vídeo por aqui, eu vou encerrar o vídeo, mas a minha mulher vai... Vocês vão continuar vendo, que ela vai gravar abrindo a história, pra vocês verem pra cima, beleza? Gente, muito obrigado por você que assistiu. Poder se inscrever no canal, se inscrever. Desculpa a indignação da gente, que não dá pra ficar calado. Não dá. A gente tem sangue aqui na veia, né? Não é bem? A gente não tem gelatina na veia. O jeito que a gente quer ajudar as pessoas, a gente também quer conscientizar as pessoas a não fazer isso, a conscientizar o jovem, as crianças, que não se deve brincar com queimada. Queimada é pra quem é profissional, que faz sua hortinha. O produtor que faz sua hortinha ali, que acostumaram aquilo ali. Tá? Pra plantar seu, né, Leandro? Eu sou feijãozinho. Isso aqui, não. Isso aqui é vandro. Crianças, não bota fogo num pasto, na mata. Por favor, o tio branqueado pede. Não põe fogo. Isso começa, o mau caráter, começa de pequeno. Vocês não são. Vocês são anjos. Porque no futuro, seus filhos não vão ver bichos, não vão ver animais. Vocês não vão conhecer nem o que é uma borboleta, um grilo, uma barata, nada. Sabe por causa de quê? A nossa geração destruiu. Então, eu quero bem pelos meus netos e os netos dos meus netos. Por isso eu brigo, por isso aqui. Meio ambiente, preserve sempre. Vai na dica do branqueado. Você quer bem pra sua vida? Então, quer bem pro meio ambiente. Com você e o meio ambiente, meus filhos, eles estão todos lascados. Nosso pulmão não aguenta, nossa alma não aguenta. Eu tô aqui indignado. Desculpa a dignação da gente, mas é uma realidade que a gente tem que mostrar. Ficam todos com Deus, com a paz do Senhor Jesus. Muito obrigado. Pouco com Deus é muito, muito sem Deus é nada. Fui. Fui. Gente, olha, vocês veem o tanto agora. Só, já tá acabando já. Olha lá também. Olha. Isso que eu falei, se pega nesse transformador, gente, olha. Tchau. Tchau. Pia. Olha ali, mora gente pra dentro. A estrada, olha gente, mora gente pra dentro. imagina o sofrimento desses moradores. Vou botar a busca alerta aqui, porque eu tô gravando, né gente? Então, já também tem que ser conscientização. Pia, que destruiu tudo. Fica bom. Isso aqui sombra pra dentro, vendo? Pia só. Estou falando em alqueires e mais alqueires queimados num lugar só. Irresponsal... Vem cá, dá pra devagarzinho. Pia, Pia, pode andar de carro e dentro, gente. Some. Some. Pia só. Olha. Minha nossa senhora. Isso aqui dá tristeza na gente. Eu não gosto de ver queimada. Eu gosto de ver verde. Gosto de ver plantação. Ai Jesus. Como é que pode, bicho homem? Até quando o bicho homem vai entender que ele não pode destruir aquilo que ele não pode dar? Ele não pode dar a vida pra sair não, Cristo, Madonna. Pra que destruir? Fica bem. Olha a tua que eu falei. Olha. Pia só. Aí gente, vai dar um pouquinho mais rápido que vai uma carreta atrás de mim, hein? Normalmente também tem uma coisa que eu esqueci de falar pra vocês, tá gente? Não é, eu espero a Deus que não seja, mas muitas das vezes é o próprio dono da terra manda botar fogo pra ele plantar alguma coisa, tá? É, tem que falar isso também que a gente sabe dessas histórias. Já viu contar vários casos. O próprio dono da terra manda alguém lá botar fogo pra ele plantar alguma coisa. Ainda chama. Aqui foi queimado tem mais ou menos um mês e pouco. Aqui foi agora. Olha se você viu o tanto. Aí o cara fala que vai lá botar fogo, tá? Eu vou chamar o Ibão, vou chamar não sei quem. Aí depois eu queimou, ele vai lá e vai pra eu ter café. Pra eu ter balanço. E aí Váboras e café Cobra Chiara Transcrição e Legendas Pedro Negri